A gente puder levantar esse fogo de novo na nossa língua. Então, eu não acredito que uma língua esteja morta. Assim, totalmente. Morto é quando não tem sinal nenhum. Sinal vital nenhum. Mas não tem sinal vitais que estamos vivos. É o nosso ritual. Então, eu acredito com certeza dessa luta que a gente vai expandir mais a nossa língua. Hoje começou com um pequeno grupo. Tem um pequeno grupo. Mas é um grupo que em dia não falo. Fala assim. De 100 pode transformar em 200, 300. Porque uma pessoa que aprende na língua indígena é um grupo. Ou na escolinha. Ele multiplica por familiares. E a tendência é cada vez mais crescendo. Porque tem gente que está no grupo batizado. E mora em São Paulo. Tem o Caribe de Chocó. Outro mora em Meracajú. Outro mora em Maceió. Tem o Milton. Tem o filho de Milton. E falando do WhatsApp. Eu vejo que você gosta muito de fazer esta relação direta da língua cariri. Eu conheci em Moshi. A vezes sem passar pelo português. É. O que é a linguagem digital de hoje? É a linguagem do jovem, da internet. E a língua também. Ela é conectada a imagem. A língua é conectada a objetos. A coisas. A coisa viva. E o emoji tem mais um emoji. Ele tem muito essa conexão com a língua. E aí você coloca. Você coloca pássaro. O irá. Você coloca desuágua. Cro-rio. Radá. Terra. Né. Aranque desuá nuvem. E aí você coloca os objetos. Aí eu coloco. Quando vou dar bom dia de manhã. Eu coloco a imagem do sol. É. Nascendo né. É o camí. Camí caiapri. Bom dia. Aí eu coloco o sol nascendo. Camí fez tudo. Boa tarde. Eu sou se bom. Então eu sempre colocando. Uma foto. Legendada embaixo. Na língua. No português. Então o ensino da língua da gente aqui. É na língua cariri. Chocó com o português.